Existem muitos jogos fantásticos por aí, vários deles praticamente desconhecidos do grande público, mas que todos aqueles que jogaram tiveram uma impressão duradoura da obra. E infelizmente muitos deles não estão acessíveis ao grande público, seja porque são muito antigos e não rodam mais em sistemas modernos, ou então o jogo foi lançado apenas em mídia física e o dono da marca não se interessa em vender o jogo em formato digital, ou o jogo foi lançado apenas em um país e não possui localização para outros, tornando a barreira linguística algo bem difícil de transpor, ou às vezes o jogo é meio complicado de jogar, seja por ser muito difícil, ou muito bugado, ou ter controles muito antigos. E embora possa até existir gameplays desse jogo raro pela internet, nem sempre a gente tem tempo de assistir vários e vários vídeos só para saber um pouco mais sobre esse título obscuro. E foi para isso que essa série foi criada. Então, sejam bem-vindos a Mizzurna Falls, para aqueles que nunca vão jogar. Desenvolvido pela Human Entertainment para o Playstation, esse jogo foi lançado com exclusividade no Japão e se tornou um cult classic, pela sua história muito inspirada nos episódios da série Twin Peaks. Nela, uma jovem chamada Emma está desaparecida após um passeio na floresta, e cabe a você, o protagonista, descobrir o que aconteceu com ela, juntando pistas por toda a pequena cidade que dá nome ao jogo. Um mistério bem legal e que deixa o jogador intrigado. Outra coisa que destaca esse jogo é a sua jogabilidade única para a época. Pode-se dizer que esse foi o primeiro jogo open world em 3D real, onde tudo, nos personagens ao cenário, é realmente em 3D. Sem aquelas imagens bidimensionais para compor o fundo, como nos primeiros Resident Evil, ou mesmo o falso 3D dos jogos de Doom, Ultima Underground e outros. Mizzurna Falls é um dos primeiros jogos onde o jogador tem liberdade para explorar o lugar da maneira que ele quiser. Sem falar que os personagens do jogo, cada um deles tem a sua própria rotina e seus próprios objetivos dentro do mundo. Nenhum deles espera o jogador vir atrás deles para fazer alguma coisa. Cada um tem, entre aspas, a sua própria vida dentro da história, o que era simplesmente inovador para a época. Lembrando que esse jogo foi lançado antes de Shenmue, o famoso jogo de mundo aberto do Dreamcast, que foi considerado um pioneiro na sua época. Bom, ele só levou essa fã porque Mizzurna Falls ficou relegada a um cult classic. Esse jogo nunca foi lançado no ocidente, mas em 2021 alguns fãs fizeram uma tradução dele e eu cheguei a trazer a história aqui para o canal. Mas o problema é que, bem, apesar de ser um jogo muito inovador e ter uma boa história, o jogo tem bem menos liberdade do que parece. Antes de mais nada, sim, você pode explorar o mundo à vontade, mas se você não fizer as ações necessárias do jogo o passo a passo direitinho, você não vai conseguir destravar o final verdadeiro. Sem falar que, mesmo em sua época, Mizzurna Falls foi considerado um jogo bem bugadinho. Afinal, criar um cenário 3D real naquela época não era para qualquer um. E a Human Entertainment sempre foi um estúdio de pequeno a médio porte. E, por conta disso, não existe nenhuma versão do jogo que esteja realmente bem otimizada, seja para o emulador ou seja para o próprio Playstation. Mas eu ainda acho esse jogo bem interessante e eu reconheço que ele não é para qualquer um. Ele tem muitos problemas que vão afastar jogadores novos, como os controles bem truncados e a necessidade de estar no lugar certo e na hora certo o tempo todo para poder fazer a trama andar do jeito que ela precisa andar. Então, eu decidi fazer um vídeo contando toda a história do jogo para você, que provavelmente nunca vai jogar Mizzurna Falsa. Então, se acomoda bem e se prepare para desvendar os mistérios dessa pequena cidade. O jogo começa com o nosso protagonista, Matthew, acordando na manhã de Natal, dia 25 de dezembro. Ele é despertado pelo seu celular e quem está chamando ele é a sua amiga, Winona. Ela diz que acabou de receber uma ligação da Sarah, a mãe de uma amiga deles, Emma, que, aparentemente, está desaparecida desde a noite de ontem. O Winona está bastante preocupada, mas o Matthew diz para ela se acalmar que provavelmente a Emma só foi dar uma volta por aí. Mas, ao que parece, o assunto é sério. Tanto que o tio do Matthew, o Capitão Noss, esse senhorzinho aí, chama ele às pressas porque o policial Morgan quer falar com ele. O Morgan é esse policial aí, que na descrição diz que tem 32 anos. 32 anos só se for de rolê, né? E que quer fazer perguntas para ele a respeito do desaparecimento de Emma. Morgan faz algumas perguntas para Matthew, dizendo se ele sabe onde a Emma poderia estar. Matthew diz que não sabe. E aí, ele casualmente traz à tona outra informação. Uma colega da mesma escola deles, Cat Flannery, também estava desaparecida desde a noite de ontem. Então, ela foi encontrada naquela manhã com graves ferimentos no meio da floresta. Caramba, por que toda essa... Que dramático. Bom, Cat foi encontrada na floresta com vários ferimentos e aparentemente esses ferimentos foram causados por um urso. Morgan não tem certeza se esse caso pode estar conectado ao desaparecimento da Emma, mas acha que é uma boa investigar. Eles vão até um hospital, onde a Cat no momento está catatônica, para ver se conseguem extrair um mínimo de informação da garota. Nesse meio tempo, eles se encontram com uma senhorinha, a dona Bárbara, que aparentemente é a excêntrica do rolê e que adora fumar um malboro. Meu Deus, como eu quero um cigarro. No começo, ninguém liga para ela, então a gente sobe até o quarto da Cat. Nessa hora que o Morgan decide ser um adulto responsável e não permite que um de menor entre numa sala de hospital onde está uma moça em estado catatônico. Matthew fica esperando do lado de fora e nesse meio tempo aparece o pastor local, Barton, que também é o pai adotivo da Cat. sendo um familiar, é permitido a entrada dele dentro do quarto, mas assim que ele entra... Entra! 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 Ok, isso foi inesperado. Seja como for, com a morte da garota, o Morgan acha que é melhor irem para a delegacia e discutirem melhor o assunto lá. E eu vou te dizer, hein? Essa morte foi bem sus. E digo mais, se eu ganhasse um real pra cada vez que um jogo de mistério apresenta uma criança adotiva por um pastor que morre de forma suspeita, eu teria... Dois reais. O que não é muito, mas é engraçado que isso tenha acontecido mais de uma vez. Mas antes de sair, Matthew conversa rapidamente com James. Outro cara que diz que tem 35 anos, mas só se for de rolê, e que era o psicólogo da Emma. E ele diz que nos últimos tempos ela tem consultado muito ele com perguntas filosóficas, ou tipo... Ah, será que eu estou viva? Qual é o sentido da vida? E coisas do tipo. E é interessante pensar que o James também é um grande estudioso da cultura indígena local. E que tanto a Kate quanto a Emma estavam interessadas em coisas do misticismo. Ele diz que se o Matthew quiser conversar mais com ele a respeito, que pode encontrar eles no barzinho da cidade. Pois bem, a gente sai e na saída do hospital encontramos a nossa amiga, o Inona. Ela está bastante preocupada com a Emma, os dois trocam uma ideia rapidamente. E aí o Matthew descobre que ela trouxe o Fusquinha dele pra cá. Olha que bacana, agora a gente vai ter um Fusquinha pra dirigir. E pode apostar, esse Fusquinha vai ser muito ruim de dirigir nesse jogo. Eita ferro! O jogo nos leva até a delegacia, onde nós podemos conversar com mais alguns personagens, podemos verificar o boletim de notícias, que é bem importante a gente consultar todos os dias pra saber as coisas que estão rolando na cidade. Encontramos um mapa da cidade casualmente jogado no chão em uma das salas da delegacia. Então, entramos na sala do xerife Morgan. Dizemos que a gente quer ajudar na investigação, ele diz que a gente não pode ajudar não, porque a gente é de menor. Conversamos com um cara chamado Hudson, que 29 anos ele tem só se for de rolê também. Ele diz que o Mel, o delinquente local e rebelde sem causa da cidade, está sendo interrogado, porque ele aparentemente viu a Emma na noite passada. Matthew não pode participar do interrogatório, e o Morgan diz que se ele quiser saber mais sobre o assunto, ele pode falar com o Cohen, o guarda florestal da cidade. E é a partir daqui que o jogo solta da nossa mão e deixa a gente jogar à vontade. E é a partir daqui que você pode ferrar o seu gameplay logo de cara. Nesse primeiro dia, tem três coisas obrigatórias que você tem que fazer e no horário estipulado. O primeiro é ir falar com o Cohen. E pra gente falar com o Cohen, a gente tem que encontrar a casa dele, que a gente só vai conseguir descobrir se a gente olhar a lista telefônica. Duas vezes. Descobrindo onde fica a casa do Cohen, a gente vai até lá, conversa com ele. Ele foi o cara que encontrou a Kate toda ferida na floresta logo pela manhã, atacada por um urso. Ele diz que acha o caso muito estranho e dá mais algumas informações. E que provavelmente o pessoal da cidade vai começar a fazer uma busca na floresta pra abater esse urso louco. Um evento não obrigatório, mas que é bom que você faça, é ir falar com os pais da Emma, o prefeito Steve e a mãe Sarah. A Winona está lá e eles comentam que a mãe dela está muito abalada, mal consegue falar direito. O Matthew se oferece pra tentar verificar o quarto da garota por pizzas, mas a Sarah não quer que ele entre lá. Enfim, não é obrigatório, mas é bom saber esse pedaço da história. Outro evento que a gente também pode fazer, inclusive até no dia 2, é ir até a escola e conversar com a professora Liz, que vai dizer que Kate e Emma também estão buscando alguns livros sobre misticismo e coisas do tipo. Agora você só precisa ficar de olho no horário, porque tem um evento muito importante que vai acontecer na igreja e que você não pode perder. Então você tem que ir correndão pra igreja, correndão, ahhh, estrada, parada, vira, 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 vamos, 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 vamos. Ah, chegamos a tempo. A uma da tarde, os adultos vão ter uma reunião para discutir o assunto do sumiço da Emma. Você não pode participar, mas você pode espiar. E é ouvindo essa reunião que você vai descobrir que a Kate não tinha apenas ferimentos de gás de urso, mas ela também tinha marcas de estrangulamento do pescoço. A galera decide que eles precisam ir até a floresta e investigar tudo, e esse é outro evento que você também não pode perder. O tempo limite pra você chegar na floresta é antes das três. Então dá tempo da gente verificar mais um eventozinho, que também não é obrigatório, mas é importante pra trama. Nós vamos até o restaurante local e conhecemos Lorraine, a moça que atende a gente e que vai falar algumas coisinhas interessantes sobre os habitantes da cidade. E finalmente somos apresentados para o Mel. Ele diz que tá irritado porque ele foi interrogado pelos policiais, e quando os dois começam a fazer perguntas pra ele, ele também fica putinho. Diz que não quer sofrer outro interrogatório, e embora ele tenha visto sim a Emma, ele não quer falar sobre o assunto. E nesse momento, pessoal, qualquer pessoa que já assistiu Twin Peaks, já consegue ver os óbvios paralelos que existem nessa história com a história do seriado. A moça desaparecida, a outra catatônica, o rebeldezinho, o psicólogo místico, e toda uma outra miríade de personagens que vão aparecendo aos poucos. E assim, a minha relação com Twin Peaks é de amor e ódio. A primeira temporada foi maravilhosa, a segunda temporada foi legalzinha até o seu décimo capítulo, aí começou a ficar muito arrastada, bem complicado de assistir mesmo. E aí, a terceira temporada, eu tive preguiça de assistir. Aí eu só fui ler os spoilers e pensei, bom, enfim, aqui a gente não tá falando de Twin Peaks, estamos falando de Mizorna Fox. Logo depois, a gente corre pra floresta, e ganha o prêmio de melhor baliza da história? E falamos com o Morgan, outro evento muito importante. Aqui, a gente avisa pra ele que sim, nós sabemos das marcas no pescoço da Kate. Ele fica meio assim, mas fala, ó, fica na muquia, esse assunto não é pra ficar sempre espalhado por aí, não. Mas vocês já falaram pra toda a cidade, caralho! Enfim, se a gente for rápido, a gente pode correr até a fazenda do pai do mel, e a gente consegue testemunhar uma pequena greve acontecendo bem na frente da porta do cara. Os trabalhadores estão putos, porque eles estão morando em casinhas que não tem aquecimento elétrico, no meio de uma floresta de neve. O cara fala que relaxa, vai resolver tudo, mas, spoiler, não vai resolver não. Logo depois disso, a gente pode descer as escadas e ir até o porão, onde fica o quarto do mel. Mas, a gente tenta abrir, mas tá trancado? Deixa eu falar rapidinho com o pai do mel. Ah, tá, não é o quarto do mel. E ele não tá. Ah, beleza, bom confirmar. Ah, olha só, agora a porta abre. A gente entra no quarto dele, a gente descobre uma nota, onde ele marcou um encontro no motel com alguém. E então, o telefone começa a tocar. E a gente tem que esconder rapidinho. A gente tem que esconder. 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 Sus, hein? Muito sus! Se depois disso você seguir o Mel na moto dele, você vai descobrir que ele vai lá pra uma área bem pra cima da cidade, depois da igreja. É a área onde fica a casa dos trabalhadores. E o que ele tá fazendo lá, panguando, hã? Mais coisas sus. Suspeita, sus. Por volta das seis e meia, você vai conseguir pegar o seu tio Noss indo pra casa. Ele vai contar que um grupo de busca será feito na manhã seguinte, às sete da manhã, lá na floresta. O Matthew pede pra ir junto, mas o tio não deixa. Outro evento que não é obrigatório, mas que é bom você fazer, é você ir no hospital. Lá você vai descobrir que a velha Bárbara é a avó da professora Liz. E que ela adora contar histórias. Em troca de um cigarro. Bom, hora de ir pro bar. E mesmo você sendo de menor, você ainda pode entrar. Chegando no bar, você fala com o James. Vocês trocam algumas palavrinhas. E ele comenta que ele não gosta muito do dono do bar. O Wolf. Você chega no cara, conversa um pouco. Ele pergunta se você quer beber. Você pede um copo de leite. Clássico. E ele te fala algumas coisas muito interessantes. Como o fato de que a Emma costumava frequentar esse bar sim. E que inclusive um cara começou a ficar de engraçalho com ela. E ela espetou ele com o garfo. Uau, parece que essa garota tinha um lado obscuro que ninguém mais conhecia. Outra coisa que é bom que aconteça hoje. Algumas vezes pode acontecer no dia 2. Mas como o joguinho é bem bugado. As vezes simplesmente não acontece. Que é você encontrar o Mel no bar. Você tenta trocar uma ideia com ele. Daí ele é meio evasivo. Não quer que você o incomode. Mas então, chega num bar. Um cara bem estranho. O Mel parece meio com medo do cara. E aí quando você vai conversar sobre o assunto. Ele novamente não quer que você se meta na vida dele. E aí você pode resolver isso só xingando a ele. Ou se dando um socão na cara dele. Mais ou menos por volta das 8h30. Você pode encontrar o Morgan panguando na frente da sua casa. Aí você vai lá. Faz um carinho no cachorrinho. E conversa com o Morgan. Ele não diz nada de importante. Na verdade você pode pular esse evento se você quiser. A essa altura é bem provável que o tanque do seu Fusquinha já esteja bem baixo. Então você tem que ir no posto de gasolina para encher. Sim. E nesse jogo você vai ter que constantemente fazer visitas ao posto de gasolina. Para o seu Fusquinha não ficar parado no meio da rua. A propósito. Quando você anda pelas ruas. Isso é algo que eu só notei na terceira vez que eu joguei esse jogo. Reparou como não tem nenhuma iluminação de Natal. Nenhum tipo de enfeite. Nada. Nada nem na casa das pessoas. Nem nos comércios. Que que é isso? Que espécie de dia 25 de dezembro é esse nessa cidade? Finalmente. Por volta das 10 da noite. Meu conselho. Esteja fora do seu Fusquinha. E aguarde uma ligação. É o Inona. E ela quer se encontrar com você lá na pracinha da cidade. Chegando lá. O Inona confessa que está muito preocupada com a Emma. Que ela andou tendo umas conversas estranhas. Que ela mostrou para ela um lado que ela não conhecia. E que inclusive a Emma chegou até a perguntar para ela. Você ficaria muito triste se eu sumisse? E depois daquela conversa. O Inona começou a se sentir culpada. Que talvez ela precisasse ajudar a Emma. Mas ela não sabia como. E que talvez o desaparecimento da Emma seja a culpa dela. Macho obviamente quer consolá-la. E você pode fazer isso de dois jeitos. Com palavras ou com ação. Macho então diz ao Inona para ela parar de se preocupar. Que seja lá o que estivesse incomodando a Emma. Ela não queria que ela ao Inona se envolvesse. E acabasse encrencada. O Inona se sente melhor depois disso. E então Macho leva ela para casa. E depois dessa finalmente nós terminamos o primeiro dia. Coisa pra caramba para fazer né? Enfim vamos ver se a história agora vai mais rápido a partir daqui. Às 7 da manhã do dia 26. Você precisa estar na floresta para participar do grupo de caça. Vai ter um policial lá na ponte impedindo você de entrar. Mas não é difícil dar o olé nele não. É só esperar ele mijar e aí você passa. O Morgan e o tio Noss finalmente entendem que não conseguem te impedir. E decidem deixar você participar da busca. Juntamente com o Corrin vocês se reúnem em uma cabaninha no meio da floresta. E começam a discutir um plano para poder encontrar esse urso. Seguindo o Corrin vocês começam a procurar pelas pegadas do urso. E então ele te mostra a árvore onde ele encontrou a Kate toda ferida. Ele comenta que aquela árvore também era um antigo altar. Que era usado pelas tribos locais há muito tempo atrás. Então eles continuam procurando pelos rastros do urso até que quem procura acha. A gente corre em desespero para a cabana para pegar munição e uma arma. Então esse urso que sabe usar maçanetas entra na cabana. E agora vai começar uma boss fight muito, muito chata. E aí A CIDADE NO BRASIL Depois de meter 30 balas no focinho do urso, finalmente nós estamos a salvo. No cadáver do urso, o Matthew conseguiu encontrar um colar. Esse colar provavelmente era da Kate e ficou presa nas garras do urso quando ele a atacou. Depois desse susto, o Morgan pede pra você ir pra casa, mas antes você pode dar uma passadinha no hospital. Lá você se encontra com a Barbara, que diz que o aniversário dela vai ser no dia 28. Em que você pode trazer um presentinho pra ela, pra ela te contar umas histórias sobre a Emma. Ah, e o presentinho é claro, vai ser um pacote de cigarros. O seu tio fica puto achando que você tá querendo fumar, mas aí você explica que o pacote de cigarros não é pra você. Todo mundo já meteu essa. Por volta das 9h20, você tem que estar no cemitério da cidade pra poder acompanhar o funeral da Kate. Quem reza a missa é o padre e pastor, o pai notivo dela. E durante o funeral, vocês percebem uma moça, que aparentemente era amiga da Kate, ou pelo menos uma conhecida. Matthew e o Inona trocam umas palavrinhas pra ela, mas logo logo o religioso fica puto. Fala que vocês não devem conversar com esse tipo de garota, que ela é má influência, e que ela provavelmente foi má influência pra Kate também. Eita, o que ele quer dizer com isso? Outra coisa que você pode fazer pela manhã é pedir pra Sarah pra dar uma olhadinha no quarto da Emma. No banheiro, você vai encontrar um anel com a letra I, que a mãe dela não sabe do que se trata. E também você vai encontrar uma chave dentro de um vaso. Mais uma pista pra esse mistério. E se você ficar mais um tempinho na frente da casa, você vai reparar numa moto suspeita ali na frente? E pouco tempo depois, PIMBA! A casa vai ser assaltada. Mas parece que a única coisa que o ladrão vai levar é o diário da Emma. Tecnicamente, todos os eventos obrigatórios do dia já estão encerrados, mas você pode dar uma volta pra cidade e ir lá na escola. Pode conversar com algumas pessoas pra conseguir mais algumas pistas pra saber como a Kate era, e se ela e a Emma saiam muito juntas. Pode conseguir alguns telefones. E por volta das 5 e meia, você pode ir lá no restaurante. Você vai ver uma discussão entre o Mel e a Rowling. Parece que ela não está muito feliz com certas atitudes que o namorado dela está tomando. Ah, e a propósito, você lembra de um encontro que o Mel teria no dia 26, às 9 da noite? E esse encontro vai acontecer no cemitério. Você vai lá, se esconde e vê ele conversando de novo com aquele cara estranho. Parece que o Mel está devendo dinheiro pra ele. E após algumas conversas tensas, algumas ameaças, você até pensa, será que eu aviso a polícia? Ah, mas um detalhe, nessa cidade, tanto a polícia quanto o hospital não funcionam de noite. Outro evento importante que vai acontecer por volta das 10 da noite, mas que você pode ver tanto no dia 26 quanto no dia 27, é a apresentação de uma cantora no Barbo Wolves. O nome dela é Isabela e parece que ela tem muitos fãs. Entretanto, quando ela sobe no palco, ela diz que não vai poder performar naquela noite. Hum, essa Isabela, será que ela esconde algum segredo? E vem cá, o que o Padre Borto está fazendo aqui do lado de fora do bar? Que pô é essa? Bom, antes de encerrar o dia, você pode conversar com ele sobre o colar que foi encontrado com o urso e se aquele colar era a Kate. Ele diz que encontrou o colar lá no porão da igreja e que aparentemente ele não sabe mais nada sobre isso. Antes de voltar pra casa, você ainda pode mostrar aquele anel que você encontrou no banheiro pro Wolf. Ele diz que aparentemente esse é o anel que pertence a uma gangue e essa é a forma deles se reconhecerem. Ufa! E com todas essas informações, a gente pode finalmente encerrar o segundo dia. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar like, façam um comentário, divulguem o vídeo pros seus amigos. E não deixem de se inscrever no canal pra saberem quando o próximo vídeo de Mizuno Afal vai sair. Ah, e se quiserem dar uma ajudinha, entrem no nosso link de afiliados da Amazon aqui na descrição do canal e peguem qualquer coisa lá na loja. Entrando pelo nosso link, a gente ganha uma comissãozinha. E é isso, muito obrigado por assistirem e até a próxima.